Viver ou morrer na esquina, perder a vida por causa da cocaína Será o fim da linha, a droga que vicia, me mata cada dia E lude, tô obcecado nessa trilha, pego mais uma grama, me instiga O traficante me vê, uma carreira estica, que escolha, que vida maldita Só foi uma dolinha, me encontro viciado, agoniado, assustado Aê, irmão, me serve cinco gramas, dá escama Semana que vem, tá na mão os peixes, as onças, consumidor fiel, uma vida de ilusão Minha mãe ora a Deus desesperada, minha esposa faça a mão preocupada Minha vida agora não vale nada Meu irmão atrás dos muros com a mente indignada Já sabe que estou dependente de quebrada Meu pai não dorme mais enquanto não abro a porta Que decepção, seu filho drogadão Perdido no mundão, só chega doidão Viu o filho na esquina, os um malucos e um litrão Lágrima nos olhos que caem ao chão Lágrima nos olhos que caem ao chão Essa é minha história, história divina Graças a Deus superei, dei a volta por cima Essa é minha história, história divina Graças a Deus superei, dei a volta por cima Por cima Dei a volta por cima Oh meu Deus me ajuda, estou usando, não consigo parar Já se passaram cinco dias, cinco noites no ar Minhas roupas eu troquei sem querer trocar Meu pisante eu nem sei, meu perfume que ganhei Empenhei na bocada, preciso cheirar Agonia bate forte Uma força incontrolável me arrasta para a escuridão Me amarrar, não sei o que faço Lembro no início, parecia até sonho Teleporte para outro mundo Primeira lombra, vários chegados, aliado Estilo vagabundo, a cada segundo me afundo Acabei sozinho, no meu próprio pesadelo Me furando nos espinhos, isolado de família e amigos Onde vim parar, em um quarto escuro Assustado com qualquer barulho Coração acelerado, com medo vultos No quintal, fico grilado Alucinação, me encontro, vem Sem solução Essa é minha história, história divina Graças a Deus superei, dei a volta por cima História divina Graças a Deus superei, dei a volta por cima Só me lembro que foi em um bar Meu primeiro borre, vi tudo rodar, até vomitar Dias e meses se passaram com arma na cinta Sinto tal da quebrada Os manos da esquina, eu lá considerado Me sentia respeitado, assim de um baseado Eu mal sabia que estava me afundando Em um buraco, meu pai sempre dizia Pra entrar é fácil, sair é o problema Queria eu ter ouvido, prestado atenção No sermão do meu pai, na chamada de atenção da minha mãe Preocupados comigo e eu iludido Quantos eu vi caí, sem chances pra se levantar A única chance de vencer foi exterminada Tiros na calada, corpo não respira Caído na calçada, vários anos perdido Nas esquinas da vida, escolhi o quadradão O boteco da quebrada, um gole na amarga As amizades criminais, decepção pros meus pais Estava nem aí pra nada Porrada na madrugada, tiros na calada Agora desesperado, querendo me libertar Eu vou conseguir, você pode acreditar Essa é minha história, história divina Graças a Deus superei, dei a volta por cima História de vida Graças a Deus superei, dei a volta por cima Essa é minha história, história divina Graças a Deus superei, dei a volta por cima Por cima Dei a volta por cima Graças a Deus superei, dei a volta por cima